Uma marca que tem tomado o coração dos brasileiros, Sig Sauer, versão P320 M18 Coyote, com espaço do ferrolho para ser utilizado Red Dot, aparelho de pontaria Intrítio. Iremos fazer o teste hoje com as munições da CDC 115 grãs ETOG e munição NTA 124 grãs. Meu nome é Tiago Zanetti, estou acompanhado do meu amigo Márcio Venas Estivam e o Sr. Wong. Prontos para o teste? Prontos. Bora lá. Começando a brincadeira com a Sig Sauer P320 M18 Coyote, versão militarizada da Sig Sauer, com munições NTA 124 grãs da CBC, alvo bolão, distância de 10 metros, atirador. Pronto? Pronto. Capricha, Vitão. Arma aberta e esse foi o resultado da primeira sessão de disparos. O que você achou, Vitão? Um dos melhores gatilhos que eu já utilizei. Show, né? Show. Rizete, o que você achou? Extremamente curto. Bacana. O peso excelente para o tamanho da arma. Sim. E é uma arma bem legal, bem portátil, né? Bem portátil. Show. Munições ETOG da CDC, distância de 10 metros. Arma aberta, primeiros disparos que eu fiz com essa arma, uma cadência um pouquinho mais rápida. Esse foi o agrupamento. Vamos partir agora para uma segunda sessão com a mesma quantidade de disparos. Segunda sequência de disparos com munição ETOG da CBC, distância de 10 metros, alvo reativo. Arma aberta, uma das armas mais estáveis que eu já tirei em toda a minha vida. Um agrupamento bem legal para a distância de 10 metros, uma rapidez um pouquinho maior. Agora a gente vai passar para munições recarregadas e ver qual vai ser o desempenho, se ela funciona legal ou não. Bora lá? Lembrando a vocês que essa versão vem com um carregador de 17 tiros e dois carregadores de 21 tiros. Atirador pronto? Pronto. Fogo à vontade. Senhores, munição recarregada. E aí, Vô? O que você achou? Gostei muito do gatilho. Muito. Muito, muito mesmo. Quando a gente fala, galera, é bem diferenciado mesmo. A gente já fez teste com Glock, com Springfield, com CZ, vários exemplares. Mas esse daqui realmente surpreende. Não tem nenhuma arpa comparar ao gatilho. Exatamente. Mas tem que passar pelo teste completo, né, Vô? Completo. E o que a gente vai fazer agora? Uma baguncinha, né? Bora? Bora. E o que a gente vai fazer agora? 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 Tchau.